Galera do canal Turismo Aventura Eu estou retornando aqui de uma breve viagem E na estrada eu me deparei Com essa princesa linda aqui, olha Olha aí gente Que princesa maravilhosa Aproximar para vocês verem Olha aí É uma preguiça, tá? Uma preguiça E eu vou fazer o meu dever de colocá-la na mata Olha ela olhando, olha aí Olha que linda Bacana Me soltam ali no carro Tem algumas pessoas que eu estou conduzindo E aí eu vou colocá-la na mata Para ninguém levar ela e nem matar Tá certo? Se inscreve no meu canal E deixa o seu like, viu? Turismo Aventura com David Souza No coração da Amazônia Pessoal, eu já conduzi o animal Olha aqui a estrada Já conduzi o animal ali para dentro Vou mostrar para vocês Ela está subindo e rápida Olha aí pessoal Olha ela subindo aí gente Olha como ela é rápida, tá? É uma preguiça Tá bom? E eu estou muito emocionado aqui gente No meio dessa Dessa mata É o turismo Aventura Tá bom? Salvando um animal De predadores E de pessoas que possam machucar Esse animal Olha lá galera Olha lá Uma preguiça Tá aqui A gente acabou de salvar Ela estava atravessando a pista E ela está indo embora E ela está indo embora galera Viu? Que legal Muito bacana Se inscreve aí no meu canal Tá bom? Porque você vai ver Muitas aventuras como essa Turismo Aventura com David Souza No coração da Amazônia Pois é pessoal Obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo Se inscreve aí no meu canal Deixe seu like E até a próxima David Souza No coração da Amazônia Valeu!